E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lord's Mobile, né? Vamos fazer aqui o desafio de Limitado Deus Número 6 Ó, eu tentei várias vezes e posso afirmar que é difícil essa aposta Qual que é a combinação que eu acho que vai dar certo? É um tanque e um atirador Um tanque pode ser o cavaleiro ou o arauto da luz E o atirador pode ser a perseguidora, que também é o mais que chegou próximo, né? Mas em vez da perseguidora, eu vi que essa aqui é a Dark Archer A arqueira da escuridão, não sei Ela solta veneno e eu achei assim bem efetiva, né? Então eu acredito que essa combinação talvez dê certo O foda não é a primeira e a segunda fase É a última fase porque tem a ceifadora Que ela solta em especial E mata instantaneamente os personagens, né? Isso acaba zoando tudo Então eu tenho que sincronizar bem com o tempo desse cara que solta healing Mas isso assim também é bem difícil, né? E o ruim, o ceifadora Ela não estuna Você usa a especial da Cavaleiro Rosa e ela não fica atordoado Eu usei a Rainha das Neves pra tentar congelar também Não congela Então, cara É foda Você tem que matar a ceifadora Eu vou deixar no modo automático, tá? Porque eu acho que é mais rápido porque Solta a especial bem mais rápida, né? Então, morreu, caralho Como assim, velho? Não pode Fique atordoado Isso Caralho, meu Como é que pode tirar tanto Isso descende Vou soltar um veneno nessa maldita aqui O que é que faz esse especial desse cara? Super sofo Descende Interactivo Ai, caralho É, agora chegou a hora Ai, caralho Ai, caralho Fiz besteira Eu ia soltando a ceifadora Ai, que raiva Super soco Ah, eu soltei muito rápido Ah, super soco Ah, vamos Vamos, 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 vamos Interactivo Uh Cara, acho que eu vou soltar na ceifadora Automático Ah, isso Isso! Vamos, 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 sobrevive, 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 isso! Cara, acho que dá. Acho que vai, acho que vai. Vamos, vamos. Isso! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não, velho! Não! Ah, não! Caraca, caraca! Isso! Você não é uma pessoa. Isso! Foi, 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 foi. Foi, foi, foi. Isso! Não tem como. Sempre um herói vai acabar morrendo, né? Então, essa é a combinação, né? Cavaleiro Rosa e a Dark Archer, ok? É, finalmente, gente, finalmente, conseguimos aqui a última medalha. Vamos, vamos, evoluir nosso Super Ultra Mega Blaster. Herói! Yeah! Conseguimos! Jonas! Agora tenho 31 heróis. E vamos fazer a Super Ultra Mega Blaster Alimentation. Então, vai ser 2676. 2676. 2676. 2676. Eu vou sair porque... Mais rápido. Vai ser... 1225. 1225. 1225. 1225. Agora vou gastar o resto com o Super Frango. Até o level 60. Beleza, agora temos o... Seguidor da Escuridão no level 60. E vamos subir o ranking dele. Olha, esse aqui é... Será que eu consigo subir até o ranking 8, cara? O mundo shall burn in eternal darkness! O mundo shall burn in eternal darkness! O mundo shall burn in eternal darkness! O mundo shall burn... O mundo shall burn... O mundo shall burn in eternal darkness! Vou usar um de 15 minutos... Um de 5 minutos... Um de 5 minutos... O mundo shall burn in eternal darkness! O mundo shall burn em que hora... O mundo shall burn in... O mundo vai cair em... 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 Vamos ver, ó. Já destravou isso aqui e o próximo é... Ó, tem a produção de ouro e pesquisa. E depois o próximo que vai liberar vai ser velocidade de treinamento, né? Vamos dar uma acelerada aqui, né? Usar o que o meu... De 5 minutos. Beleza. O mundo vai cair em... 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 Não vai dar pra botar no ranking 8. Falta bastante, então botei aqui no ranking 7, é Janus, desbloquei todos os 3 aqui. E já que eu tenho mais um herói, o que eu vou fazer? Eu vou botar mais um herói pra treinar familiar. Cadê? É, vamos lá. O que a gente ganhou? Ó, mais um avatar. Ó, no familiar, ó, 15 e 15, né? Aí eu vou cancelar aqui, peraí, deixa eu colocar o site de familiar. Aí já tá no site de familiar. Eu vou cancelar. Resultado, treinamento, limpa. Aí eu coloco os 16 heróis. É, eu coloco embaixo, né? Não sei. Pra equilibrar a quantidade de... Cadê Jonas, Jonas, cadê Jonas? Eu vou tirar ele. 3.600. Eu vou colocar no de baixo. Pra equilibrar a quantidade de heróis. De experiência. Ó, aí fica 11 e 14, entendeu? Então o timing aqui fica meio que próximo. É, bom, acho que é isso, gente. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixa aquele like, ou deixa o like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!